Fiz um requerimento, fiz um requerimento, você era no 38 que tiu para o nosso presidente para colocar o arquiteto na quarta, na quinta-feira, e o requerimento, pedido de informações o prefeito é obrigado a oferecer, o requerimento é mais uma sugestão. E esse requerimento tem o seguinte teor, requer à mesa, Maurício, que seja encaminhada expediente ao senhor prefeito municipal, ao valor do presidente Reira Gomes, pedindo a substituição do secretário municipal de segurança pública, senhor Elcio Felipe Fusculino. Justificativa, justificando essa procuração, tem em vista que o atual secretário está há mais de um ano no comando da pasta, não vem desenvolvendo um trabalho satisfatório, não conseguiu exercer uma efetiva liderança perante seus subordinados, não conhece a área do nosso município porque mora em Contreira. Indico o senhor Maurício Alves de Souza para a referida secretaria, porque o mesmo conhece a área de segurança, policial, militar, aposentado, Brasília, há muitos anos já exerceu quantidades em gestões anteriores. É uma sugestão, porque é um setor bastante prioritário para a população da Algarve, a questão da segurança pública, essa questão da morte do guarda municipal. nós não podemos deixar esquecido, vamos inclusive, junto com o presidente, o governador Roberto, alguns quartos, nós fazemos na quarta ou quinta-feira uma sessão aí, convidando eles para participar, mas eu estou encaminhando esse pedido para a sugestão para o prefeito. Também há outra situação que demonstra, e o nosso presidente mora ali no Jardim das Araucárias, o Jardim das Araucárias tem sete ruas. Aí a prefeitura faz uma concorrência pública depois de muito tempo e contempla a pagamentação de cinco. Sebastião Kern, Avenida Bina Rio, Marilene Torres, Oscar Renou e Rio Grande do Sul. E deixou sem a contratação da pagamentação da irmã Paulo Alves Pinto e João Leopoldo Jaconel. Então, estou fazendo um pedido de informações aqui, o prefeito tem que responder, justificando, porque espera tanto tempo, daí quando vai fazer a pagamentação, deixa duas ruas sem o benefício. Mesma coisa, ou pior, ainda lá no Jardim de Madrid. Lá são quatro ruas, vereador, isso é maior, para o favor. A rua Pará, Maria Camins, que é o Mal e Avenida Curitiba. Aí tem a rua que é um trechinho de 120 metros, mais ou menos, e que deixaram sem contemplar, sem colocar na concorrência a pagamentação. Então, isso demonstra uma total falta de planejamento, não é nem planejamento, aí é incompetência. É incompetência, a gente não vai se colocar aqui. O Beto, você falou da rotatória, realmente eu passei ontem à noite, eu, sábado à noite, ficou bonita a rotatória, bem minado, o jardim bonito e tal. Daí eu passei, tem flores, flores, muito bonita. Eu passei ali em direção à Vito do Amaral, só que você passa a rotatória, a gente está muito bonita, daí, da rotatória até a Vito do Amaral, mato nos dois lados da calçada. Então, está ali bonitinho, mas o restante tudo mesmo mato. Então, nem uma limpeza adequada não se faz, com todo o recurso que nós temos. E eu, todos nós sabemos que eu tive um desentendimento político com o ex-prefeito, o exame, quando eu era vice dele, apunhei o Osmar Dias, ele apunhou o Requião. E daí, usando um termo aí que o Ismael hoje está bem inspirado, tivemos um entreveno e acabamos rompendo o politicamente. Mas eu, nesses dias eu saí, Ismael, sábado, domingo, hoje, percurei, fui, tenho andado em todos os cantos de Alcalde. Mas é impressionante como pessoas e eleitores do Zezé, muitos do Zezé, me falaram de que, olha, nós apostamos e acreditamos no Zezé, mas nós deveríamos ter votado no exame. que é arrependimento. Palavras da população, e não é só em um lugar, em diversos lugares. Então, muitas vezes, o reconhecimento pelo trabalho demora um pouco para chegar. A população, às vezes, quer o novo, quer mudar, ou não sei se era novo, mas queria mudar, porque achava que o Liza não estava bom, mas hoje a maioria que eu conversei, pelo menos, eleitores do Zezé estão arrependidos, estão pedindo a volta do prefeito Isandro para colocar na Alcalde nos trilhos. Porque, Neto, não é só dizer a tomara que o ano que vem faça, mas o recurso, um bilhão de reais, que foi arrecadado em 2008, aliás, em 2009, em 2010, aonde que foram parados? Não sei. Aonde que foram parados? Nos ramos? No asfalto lá da Rota Zorreira, que ontem eu passei lá, e me aconteceu um fato, ou isso maior, eu passando na Rota Zorreira, ontem à tarde, e tinha chovido, e um rapaz com a namorada, uma mãozinha dada, alentando, e eu, o cara, mas é tanto buraco, nem acabei passando num buraco do asfalto. Inspirei água no casal, o cara me xingou, fez gestos de selo e tudo. A rua resolveu, passei aqui também no Jardim Olímpico, asfalto que ouvisse o prefeito Isaac, que ela fez maracutaia, fez chuchu, dali saiu dinheiro, não sei para que, vou falar aqui, enquanto ela não mandar o projeto, e as informações que ela não pediu. Asfalto, a quente que foi feito, a quente, o melhor que tem, o mais caro, e que de novo está estourado lá, já foi recuperado uma meia dúzia de vez, desde o ano passado, aqui no Jardim Olímpico, a mesma coisa. Maracutaia, tem uma parte do dinheiro velho, uma parte do dinheiro, casca de ouro, não, não é casca de ouro ali, é casca de ouro se fosse um tipó, mas é asfalto a quente, é o mais caro. Então, está cheio de coisa por aí, está cheio de coisa, e eu acho que se for saber, nós vamos ver, tentar descobrir, aonde que foi parar, todo esse dinheiro, porque não adianta, o ano que vem vamos fazer, e o dinheiro que entrou, aqui não vai ser. Muitos, eles disseram.